Não quer perder nenhum vídeo na hora que sai? Ative o sininho das notificações para ficar sabendo de todos os vídeos e de todas as novidades do canal. E fala galera, beleza? Até o próximo vídeo de vocês. Hoje o vídeo de perguntas e respostas. Eu fiz um post lá no Facebook perguntando por especial algumas perguntas que vocês quiserem fazer. Eu tive 4 perguntas lá, então eu vou responder elas aqui no vídeo. Então tá aí galera, a primeira pergunta foi do Alex Machado e é de onde veio o nome Fieldplayz? A história é um pouquinho longa, o canal ainda se chamava, quem é antigo do canal sabe disso, ainda se chamava Fieldplayz, se chamava J.E. Gameplayz. Daí nós vimos que o nome era meio esquisito, sei lá, meio estranho o nome, era assim. Então nós prefiro o Field. O Field veio de Battlefield, porque tipo na época o Eduardo jogava bastante, começou a jogar Battlefield bastante. Então nós pegou de Battlefield, pegou o Field e colocou pra isso. Ficou bacana até. Então é isso. Essa foi a primeira pergunta aí. Salve você Alex e vamos para a segunda. Então vamos para a segunda pergunta aqui pessoal, que também é do Alex Machado e ele perguntou em quais ou qual YouTube você se inspirou e se inspira. Na época que eu criei o canal era basicamente no XC3, eu não lembro muito bem quem eu ouvi, mas eu acho que incentivou mesmo eu querer ter um canal que foi o XC3 e o Fabinho também. Eu já conheci o Fabinho há um ano quando eu criei o meu canal, então eu já acompanhei bastante. Então é isso. Foi esses dois mais ainda e alguns outros que eu vi, porque eu só ficava de YouTube, porque não tinha computador na época. Eu comprei o computador dois meses depois. Depois de dois meses que eu comprei o computador eu criei o canal, então... É... Eu tive pouco contato, eu tive muito contato com o YouTuber, então... É isso. Espero ter ficado esclarecido. Talvez eu poguei um pouquinho no final aí, mas é isso. Vamos para a terceira pergunta. Então vamos para a terceira pergunta aqui, que é do Victor Lucas e ele perguntou se já foi pego o malhão do braço. É, não. Não mesmo. E vamos aí para a quarta. Eu sei que o vídeo vai ser um pouco curto, mas eu sei lá, vou tentar dar um jeito de fazer ficar maior ou não, vai... Na hora da edição, tudo se faz. Então, vamos aqui para a nossa quarta e última pergunta, porque não teve mais, sei lá, o Facebook não divulgou muito esse post, mas é isso. Que é do Vinicius Moraes Scandolara, acho que é isso. Ele está perguntando uma coisa que também é meio sem sentido do canal, mas... Vamos responder a pergunta, pô. É... Como conheceu o Fabinho e como conquistou as suas tags? Vamos fazer a primeira, né? Então, o Fabinho eu conheci quando o X3 fez um vídeo lá do Fusca, que o Fabinho tinha editado para ele, eu conheci o canal dele e eu fui inscrito dois mil e poucos lá e é isso. As tags, ó, isso aí é meio, sei lá por que essa pergunta, mas foi tipo, ó, eu passei com o canal, nós fizemos um negócio da FTES e nós ganhamos uma tag. Nós meio que tive serviço de utilidade do FTES, então nós acabamos ganhando o pano, entendeu? Então é isso, eu vou ver, eu fiz um post lá no Facebook, eu vou ver se já tem algum, alguém pedindo salve, daí eu já volto se tiver algum. Então, galera, o post eu fiz um pouco tarde, são 11h04 da noite de terça-feira, dia 20, que é o dia que o canal foi criado. Esse vídeo está saindo na quarta, no outro dia, então não teve nenhum, muito post lá no negócio, só teve um, na verdade, que é do Douglas Balgarten. É, ele que pediu o salve lá, que eu fiz o post rápido e eu não estava com o tempo para poder, é, esperar muito que eu grave isso aqui já bem em cima da hora. Eu não sei o que vocês viram aí de fundo, se foi alguma gameplay de farm, alguma coisa, mas é isso, foi um especial bem básico, mas espero que gostem e espero ano que vem estar fazendo de dois anos e, sei lá, com 50 mil inscritos, sei lá, vamos ver. Então é isso, galera, foi. Então, galera, foi que no final do vídeo eu já estava até indo editar esse vídeo, mas eu vou perguntar aqui um negócio. Se vocês querem que eu traga algum jogo diferente para o canal que eu estou trazendo, só far, mas eu, tipo, eu não estou me empolgando, estou achando muito mod bacana, estou falando, tipo, mod que é maneiro, ainda não está tendo aqui tanto mod BR que é... que acha, ainda não está tendo tudo muito mod BR, eu não sei porque a comunidade brasileira de mod não está fazendo tanto mod, mas não está igual no EFS 15. Então é isso, eu estava pensando em trazer agora um pouco de arma 3, é, Battlefield 4, Paladins, como se eu já trouxe uma gameplay lá. Então é isso, se vocês querem que eu traga jogos diferentes, não ficar só focado no farm, que eu acho que está enjoado um pouco já, sim, não tem um mod bacana para trazer, eu também posso trazer o GTA 5 lá, corridas, que agora eu voltei a jogar o GTA 5. Então é isso, se vocês querem, falem nos comentários, mas falem mesmo, toda vez eu falo para vocês que falam no comentário, vocês não falam, então eu fico bem no vácuo, né? Então é isso, digam aí, dão um feedback bom aí e fui.